oi rapaziada vamos lá fazer uma manifestação né primeiramente vamos lá no feijar do gabi bom é só vou cortar o giro porque é montar só não vou cortar o giro porque é montar com Eu troquei um olho baixo, não troquei um olho Agora vai fazer isso lá né E aí Então vai passar a frente e a galera vem atrás Agora, isso ai ó Corra! Corra! Ministério Público, é o Ministério Público É só vamos testar a sopa cíntrica, os trabalhadores, o aplicativo Os trabalhadores, outros que foram assassinados totalmente do empregador Que tiram o ataque à violência sobre os trabalhadores A gente tem uma manifestação ai ó Todo mundo ai manifestando porque teve um caso ai na Atrocém galera Com o empregador para a cidade de Timor, que é uma cidade vizinha nossa né Agora se mobilizou e agora ta no mundo unido ai A gente tem um grande 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.